Olá, bom dia! Sobe o som! Olha que beleza, hein? Muita alegria nessa quarta-feira. Já é a melhor quarta-feira das nossas vidas. Hoje é dia 11 de maio. Balanço Geral está no ar. Um bom dia pra você, um bom dia pra São Paulo, um bom dia pro mundo, pro planeta. Agora imagens ao vivo da Avenida Paulista. Olha aí, ó. O dia hoje deve começar nublado e pode ocorrer chuva fraca no decorrer do dia com umas saidinhas de sol. Teremos sol em São Paulo também. A temperatura máxima pode chegar aos 24 graus. Eu confesso que hoje de manhã eu senti um pouquinho de frio. A coberta estava boa. Pra sair debaixo do edredom foi difícil. Mas eu estou aqui. E estou aqui feliz. E quem está comigo é Larissa Alvarenga, no Trânsito de São Paulo. Larissa, bom dia pra você. Tudo bem? Oi, Tino. Tudo ótimo. Um bom dia pra você. E bom dia também pra todo mundo que nos acompanha. Vai circular pela cidade de São Paulo. Você já está na viatura aí. Vai passar um panorama do trânsito pra gente ao vivo, não é isso? Isso mesmo, viu, Tino? Olha, quarta-feira já começa a movimentada em São Paulo. Nós estamos agora na 23 de maio, sentido aeroporto de Congonhas. E olha só, pistas cheias, mas por enquanto o trânsito está fluindo bem. Lembrando que hoje é quarta-feira. Carros com placas final 5 ou 6 não podem trafegar das 7 da manhã às 10 e das 5 da tarde às 8 da noite. A gente está seguindo aqui para a Zona Sul. Olha só, são muitos carros já pra esse horário. Hoje o dia promete, viu, Tino? E a gente vai continuar aqui enfrentando o trânsito e passando todas as informações para o pessoal de casa. Tino? Isso aí, muito obrigado, Larissa. O dia realmente promete. Eu chamo agora o bigode mais bem tratado de São Paulo, meu grande mestre, Lombardi. Bom dia! Bom dia, Tino. Bom dia a todos. Ô, Lombardi, como é que foi a sua noite? Foi bem? Você está meio sério demais hoje, hein, Lombardi? É, eu estava... Olha, se tivesse deixado, eu teria ficado na cama mais um pouquinho, viu, Tino? Estava muito bom. Estava ótimo. Você tomou aquele chazinho de manhã, Lombardi? Aquele chá inglês que você costuma tomar naquela porcelana sensacional? Ainda não, viu, Tino? Ainda não tomou o chá. Ainda não deu tempo, não deu tempo. Então, daqui a pouco, tem o chá do Lombardi. Olha, ô, Lombardi, vamos falar da Suzane von Christoffen. Ela perdeu o direito de cumprir a pena em regime semiaberto? Foi isso que aconteceu depois dela mentir o endereço? Essa é a informação do sistema penitenciário. E sabe por quê, Tino? Por amor. Exatamente isso. Suzane Christoffen teria trocado os endereços, teria não dado o endereço certo, por amor para poder ficar com o namorado. Ela está namorando um empresário de 37 anos, irmão de uma detenta que cumpre pena com ela no Vale do Paraíba. E por isso, a alegação de que ela teria trocado para fugir da mídia e para ficar com o namorado. As informações, sendo que ela teria perdido o regime semiaberto, mas o advogado disse que vai recorrer. Daqui a pouco a gente conta toda essa história, mais uma história de amor de uma mulher que saiu no Dia das Mães porque matou a mãe, viu, Tino? Mas, Lombardi, peraí. Eu pensei que ela já estava namorando um... Não tinha uma história. Pois é, ela estava namorando o Sandrão, a Sandra, uma sequestradora que matou um menino de 14 anos durante o sequestro, mas aí a Sandra já rodou e ela agora está namorando um empresário de 37 anos. Que isso, Fé, é muito dinamismo, esse empresário é corajoso. Muito obrigado, Lombardi. Eu já volto com você. Bom dia agora para o Mário Augusto, a nossa voz de veludo do Balanço Geral. Ô, Mário, dá um bom dia para a gente aí. Bom dia, Tino. Que isso, Fé, ele está forte hoje. Ô, Mário, semáforos e cruzamentos de São Paulo são um perigo aos pedestres. A nossa equipe de reportagem saiu pelas ruas da capital e se deparou com situações muito delicadas, não é verdade, Mário? É sim, Tino. Tem farol que não funciona direito, cruzamento perigoso para pedestres e ciclistas e faixas de ônibus que começam de um lado e de repente mudam para o outro. Tudo isso ajuda a transformar o trânsito da cidade em um caos. E o pior, os problemas põem em risco a vida dos paulistanos. Daqui a pouco tem mais detalhes dessa história toda aqui no Balanço Geral, viu, Tino? Muito obrigado, Mário. Bom trabalho para você, bom trabalho para a gente. Doze pessoas são presas por furto e receptação. Criança fica ferida em acidente entre carro e moto. E homem é preso e confessa ser autor de pelo menos 20 furtos. Agora é a hora de girar com os nossos repórteres. Um homem de 27 anos foi preso em dois córregos, suspeito de praticar vários furtos na cidade. Algumas das ações foram registradas pelas câmeras de segurança. O homem era beneficiário da saídinha de Páscoa e estava foragido do centro de detenção provisória de Bauru. Ele confessou a prática de 20 furtos. Alguns dos produtos foram recuperados e o homem foi encaminhado à cadeia de Barra Bonita. De Bauru, Fernanda Camargo. Uma criança ficou ferida depois de um acidente envolvendo um carro e uma moto no centro de Franca. A criança estava na garupa quando a moto foi atingida por um carro que não respeitou o sinal de pare em um cruzamento no centro da cidade. A criança precisou ser socorrida para a Santa Casa da cidade com ferimentos na perna. O homem que conduzia a moto sofreu ferimentos leves. Já o motorista do carro não teve nenhum ferimento. De Franca, Rafael Algarte. Caso de furto e receptação leva 12 pessoas à delegacia em Ribeirão Preto. Parte dos detidos estava retirando equipamentos de uma indústria de peças paragráficas fechada há dois meses. Eles carregavam esta perua que pertence a um depósito de materiais recicláveis no bairro vizinho. A PM foi até o local e também encontrou uma picape com mais peças da indústria. O dono, funcionários e proprietários dos dois carros também foram levados pela polícia. De Ribeirão Preto, Glaucia Galavotti. Seis horas e seis minutos e bandidos num carro invadiram o condomínio no Morumbi e roubaram dezenas de apartamentos. O Marcelo Nadalon acompanhou tudo de pertinho e tem mais detalhes pra gente. 11 assaltantes invadiram o prédio e fizeram um arrastão nos apartamentos. O condomínio é aquele ali. Durante duas horas e meia, os assaltantes renderam todos os moradores que chegavam ao edifício. Eles foram trancados dentro da casa do zelador que fica no térreo. São cerca de 20 vítimas, incluindo mulheres e crianças. Durante a estação, um dos bandidos obrigou uma adolescente de 16 anos a segurar uma granada na mão como forma de ameaça pra mãe, que também estava rendida. Antes de invadir o prédio, os bandidos fizeram um retorno nesta rotatória em que eu estou agora. As imagens foram gravadas por uma câmera de segurança que está posicionada em um prédio da frente. A imagem mostra o momento em que o carro passa antes de entrar na garagem com um controle remoto. A polícia investiga como os bandidos tinham esse controle que dá acesso à garagem. Por enquanto, ninguém foi preso, mas este carro que aparece na gravação foi encontrado pela polícia militar. Joias e aparelhos eletrônicos que estavam dentro dele foram devolvidos às vítimas. A reportagem completa você acompanha ainda nesta edição. É isso aí. Já já os moradores do Morumbi não aguentam mais tanta violência. E denúncia na zona leste de São Paulo. Alô, zona leste. Moradores e pedestres do bairro do Presser estão com medo dos assaltos constantes. Eles reclamam de uma área da região que foi ocupada por moradores de rua. Veja um trechinho dessa reportagem. Uma região ocupada por barracos. Famílias inteiras que vivem embaixo de lonas e paredes de madeira fina. Bem ao lado de uma das mais importantes avenidas da zona leste de São Paulo. Mas o problema não se limita ao entorno da área ocupada. A região tem movimento intenso e constante durante o dia e também à noite. Principalmente por causa dos estudantes. O que acaba atraindo criminosos. Celular roubado, dinheiro, a gente não pode andar com cartão. Depósito de material reciclável pega fogo aqui em São Paulo. Mário Augusto, o local foi completamente destruído. Exatamente, Tina. A gente observa o estrago causado pelo fogo. Moradores próximos ao galpão que fica na rua Tiburcio de Souza, no bairro do Itaim Paulista, na zona leste, registraram as cenas do incêndio. O fogo começou por volta das 8h30 da noite da terça-feira. 23 viaturas do corpo de bombeiros e 60 homens trabalharam no combate às chamas. O galpão de 600 metros quadrados ficou completamente destruído. O fogo ainda se alastrou para o prédio vizinho, atingindo a parte externa de seis apartamentos. Por sorte, não houve vítimas nesse incêndio, viu, Tino? Terrível. Imagens impressionantes. Obrigado, Mário. O dono de uma autoescola em Santo André, no ABC Paulista, faz uma grande promoção para atrair alunos. Mas precisa fechar as portas. O que era para ser um bom negócio acabou virando um caso de polícia. Veja só. Portas fechadas e nenhum aviso de que a autoescola irá reabrir. Alunos que estavam prestes a tirar a carteira de habilitação querem uma resposta. Cadê o dono da autoescola? Uma única resposta que a gente teve foi a da vizinhança, falando que ele simplesmente chegou aqui de manhã cedo, no domingo, colocou tudo para dentro e sumiu com o dinheiro de todo mundo. A Adriana pagou R$ 1.350 para tirar a carta de motorista e também a de moto. Agora não tem instrutor, não tem prova marcada, não tem nada. E eu saí lesada, como todos nós aqui. A autoescola fica em Santo André, no Grande ABC. Parou de funcionar há 10 dias. Rapelou tudo que estava dentro da loja e acabou indo embora. E deixou nós aqui só com papel na mão. Nos últimos dias, os funcionários perceberam que algo não ia bem. Nem todos teriam recebido salários. Só do dia 5, porque eu cobrei ainda. Do dia 20, estou até agora sem receber. A dona Matilde estranhou que aula prática, aquela em que o aluno sai de carro por aí, o neto dela não tinha. Só dava digital e ficava aguardando uma hora sentado lá na autoescola. A senhora estranhou? Eu vim reclamar com ele e ele pegou e ficou bravo comigo. Que era o método dele de trabalho. Se eu não estivesse contente, que era para mim me virar. Virou caso de polícia. Com boletim de ocorrência registrado e tudo. O que atraiu tanta gente para essa autoescola foram as promoções. Preços bem abaixo dos cobrados por aí. Quando uma autoescola fecha as portas, o aluno deve ir até o DETRAN para pedir a transferência para uma nova autoescola. As aulas ficam registradas no sistema e a pessoa pode continuar de onde parou. O DETRAN não exige nenhum valor para fazer essa transferência, mas a nova autoescola pode cobrar pelos serviços. A diretoria do PROCON informa que dá para entrar com uma ação na justiça. O consumidor deve imediatamente providenciar um boletim de ocorrência na delegacia de polícia, comunicar imediatamente o DETRAN sobre o ocorrido. E aí, caso ele tenha tido prejuízo financeiro, deve ingressar com a ação na justiça, requerendo danos materiais e morais. Quem tinha planos de sair dirigindo por aí, por enquanto, vai continuar a pé. É uma covardia isso. Nós até tentamos entrar em contato com o dono da autoescola, mas o telefone estava desligado. 6 horas e 12 minutos, um bom dia para você não perca a hora. Olha, xerife do consumidor, o Rizalvo, deixou o carro dele para fazer uma retífica no motor. Pagou quase 6 mil reais pelo serviço, mas há 10 meses o carro está parado na oficina. Veja um trechinho dessa reportagem. Você trouxe a sua Land Rover aqui na retífica, aqui na Vila Anastácio, há 10 meses. 10 meses, 10 meses. Meu mecânico indicou que ela difundiu o motor, aí ele indicou essa retífica e eu estou nesse impasse, né? O valor total da retífica, quanto ficou? 14.500 reais. 14.500 reais, gente, é muito dinheiro, né? 14.500 reais para retificar o motor. Nesse momento da denúncia, o que ele quer é o cumprimento forçado da obrigação que você quer? Isso, isso. Você não quer o dinheiro de volta? Não, porque eu preciso do carro. A chapa vai esquentar o xerife do consumidor, vai até onde o problema está e cobra uma solução. Então, se você tem algum problema, mande e-mail para contatoxerife.com ou no site r7.com barra balanço geral manhã. A quadrilha que usou uma van escolar para conseguir fugir é procurada pela polícia. O motorista da van contou detalhes do susto que passou. Uma operação delicada que deixou tensos moradores do paraíso. Os explosivos que passaram um bom tempo pertinho de cerca de 15 crianças dentro desta van escolar foram levados para um local seguro pelo esquadrão antibomba da polícia. E que susto! A gente tem essa responsabilidade, então a gente traz interlagos aqui para a região do central, né? Só depois que eu deixei na escola, que eu fui dar uma olhada direito na perua, aí que eu vi que tinha uma sacola debaixo do banco, né? Mas como o explosivo foi parar dentro da van escolar? O motorista saía para trabalhar às 5 da manhã, quando foi abordado por uma quadrilha que havia acabado de tentar explodir caixas eletrônicos que ficam dentro desta empresa. Com a chegada da polícia, houve troca de tiros. A perseguição começou a menos de 500 metros daqui. Duas viaturas policiais atendiam ao chamado da empresa que estava sendo assaltada. Nesta altura, os pneus da polícia foram estourados pelos tiros. Na porta, podemos contar nove marcas que, segundo a polícia, são de fuzil. Os bandidos conseguiram fugir e, próximo ao autódromo de Interlagos, abandonaram o carro importado e blindado que eles estavam usando. Depois do tiroteio, a quadrilha decidiu fugir na van escolar de Wilson, que foi feito refém. Só foi liberado 20 minutos mais tarde e, mesmo assustado, decidiu seguir para o trabalho. Eles estavam armados com fuzil, com leite à prova de bala e com toucaninja. A gente fica apavorado porque, inclusive, eu estou tremendo aqui, né? Porque, até então, quando eles me soltaram, eu fiz a linha, fiz a linha normal. A partir do momento que eu abri lá e vi tudo aquilo ali, eu me apavorei, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Nós carregamos crianças, a gente tem um nome a zelar. E, até agora, ninguém foi preso. Seis horas e quinze minutos, os taxistas fecharam os principais corredores de São Paulo em protesto contra a regulamentação do Uber. Um carro preto foi atacado e o motorista avançou em cima dos taxistas. A situação ficou muito tensa. Olha como os taxistas reagiram aí contra esse carro preto, que chegou quase a atropelar um motorista de táxi. A situação ficou muito complicada e você acompanha agora. Foi na base da intimidação que taxistas convenceram colegas a aderir ao protesto. Alguns poucos conseguiram escapar do bloqueio no centro de São Paulo em alta velocidade. Um carro da Companhia de Transportes Municipal foi cercado e atacado com ovos. A polícia não agiu para impedir a ação. Os taxistas se reuniram em frente à Prefeitura de São Paulo e fecharam a Avenida 23 de Maio, uma das principais da cidade. O trânsito de São Paulo, que neste horário já é difícil, fica ainda mais complicado com o bloqueio da pista. O protesto começou depois que o prefeito Fernando Haddad anunciou por decreto a regularização de aplicativos de transporte como o Uber. Em contrapartida, liberou corredores de ônibus para os táxis. Hoje mesmo nós estamos liberando os corredores para os táxis em todos os horários e as faixas de ônibus, mesmo sem passageiro. Não foi o suficiente para conter a fúria dos taxistas, que também bloquearam a marginal Tietê com barricadas de fogo. Os motoristas usaram rojões e liberaram apenas uma faixa de uma das principais avenidas da cidade. Alguns carros pretos também foram alvo de ataques violentos. Este ficou todo amassado e acabou atropelando dois manifestantes na fuga. Ninguém se feriu com gravidade. Um dos argumentos para a regulamentação é que São Paulo poderia abrigar mais táxis do que a frota atual. Hoje são 3,2 para cada mil habitantes, 40% a menos que o Rio de Janeiro, por exemplo. Com isso, a prefeitura quer legalizar cerca de 5 mil veículos que prestam o serviço de transporte por aplicativo. A cada quilômetro rodado, com passageiro, cada motorista pagará uma taxa de cerca de 10 centavos ao município. A cobrança não agradou os representantes do Uber. Nós temos verificado que muitos motoristas parceiros estão trabalhando mais horas do que deveriam. por um tempo maior de trabalho e andando mais quilômetros. Com isso, a margem de lucro dele diminui. Novos protestos de taxistas. Desta vez, nas vias que dão acesso ao aeroporto de Congonhas, ninguém conseguia entrar nem sair. E vamos ao vivo agora, direto para o aeroporto de Congonhas, com Larissa Alvarenga. Larissa, como é que está a situação hoje pela manhã no aeroporto? Olha, Tino, de acordo com o sindicato dos motoristas e taxistas de São Paulo, hoje vai ter manifestação de novo nas principais vias da cidade e também aqui no aeroporto de Congonhas. Por enquanto, a movimentação está normal, nenhum tipo de confusão. Mas, de qualquer forma, até para evitar qualquer tipo de confronto, viaturas da polícia militar foram posicionadas ao redor do aeroporto e nas ruas de acesso. Eu estava conversando agora há pouco com os PMs aqui. Eles falaram que durante a madrugada ocorreu tudo bem, não teve nenhum tipo de confronto. Mas, lembrando que ontem, todas as ruas aqui, ao redor do aeroporto, foram bloqueadas pelos taxistas. Muitas pessoas perderam o voo ou chegaram atrasadas no compromisso. Foi uma tarde e noite de muito caos por conta disso. Agora, os protestos começaram depois que o prefeito Fernando Haddad anunciou o decreto que regulariza, legaliza os aplicativos de transporte como Uber. Hoje, o prefeito deve assinar esse decreto e, por isso, as manifestações também estão marcadas para hoje. Viltino. Muito obrigado, Larissa. Teremos um dia tenso hoje. Manifestar é um direito do cidadão, agora que seja feito de forma pacífica e respeitando outro direito também, que é o direito de ir e vir das pessoas.